vocês podem parar vou parar a história que eu vi vou parar e respondo as perguntas de vocês Lari, se você quisesse explicar depois o que aconteceu lá, dentro do carro você vai ter o seu tempo Vini, você também vai ter o seu tempo não, mas não tem que explicar nada o que eu vi, estava vindo e vindo é, o que os olhos não veem, é a Lari não mente é, então vamos lá vamos embora, tal, tchau, beleza então, está só para pagar umas contas, beleza está só para pagar umas contas, ninguém quer ficar do lado do carro é o Vini foi o primeiro a correr na editória de pagar a compra no meio do caminho ele lembrou daquela mensagem lá atrás do Vini, que a Lari mandou que a Lari estava mostrando o telefone dela, ele levou daquela mensagem ele puxou o freio de mão do meu carro deu um cabalho de pau, volta mas não esqueci de falar um negócio para ele quando ela estava voltando ele já chegou do lado do carro os vidros já estavam abaixados, os quatro vidros do carro a Lari estava no banco de trás do carro do nada apareceu lá no banco de trás do carro no banco da frente estava quem? Menor Nizê estava o Christian, Menor Nizê e eu atrás a princípio não tinha ninguém no primeiro momento só estava só o Christian porque a gente tinha saído do carro tinha saído do carro não, o carro estava estacionando ela nem tem que sair do carro então você não viu mais olha ela com a corrente olha ela com a corrente dele aí no pescoço não custou essa corrente né olha a corrente que está no pescoço dela vamos lá, pega o seu telefone é bom que ele leva a mamãe embora então vamos lá nós não vimos você quando a gente parou, não foi? é isso que você estava falando, nós não vimos você só viu ele aí quando a gente chamou no trabalho de pau e voltou não deu tempo de você entrar no carro tão rápido você estava escondido em algum compartimento no porta-luvas no banco de trás e agora você acabou de me explicar está no bagageiro agora eu sei porque ele está nervoso a preocupação dele não é com o Christian é porque apareceu dois né, apareceu um no mano da frente e o é de quem ele é pequenininho 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 é pequenininho o Larissa, o que a gente falou que ia fazer? Larissa, bota a Larissa você estava no Benjamin? eu estava no carro da Gi e o Ozzoli quantos anos o Juan Space Funk engravidou a menina lá? o Juanzinho 13 anos, não foi que ele engravidou a menina? para ser parte de 14 por que não quer enviar por aí então? agora, tá bom, nós viemos ele veio de lá para cá já veio sério no meio do caminho meio triste já não teve mais aquela brincadeirinha esqueceu as brincadeiras já não deu mais nenhum tapa na minha cabeça triste, pensando na vida veio de lá para cá coçando a Moringa e se decidiu aí chegamos aqui e é o seguinte ele está bebendo uma cerveja atrás da outra estamos cantando a outra e cadê a Lari? Liga para a Lari a Lari estava com a Giovana e com a irmã do Vini Polo que está ali também paquerando surfistas estava lá no campeonato de surfistas na beirinha da praia é, como se a gente morasse no Guarujá campeonatinho de surfistas na beirinha da praia aí chegou aqui agora o Vini está brabo xingando ela, xingando ele ele está brabo agora vocês pode explicar agora você primeiro por que você está brabo? por que você está brabo com ela? o que você viu lá demais? você viu alguma coisa demais? eu vi o que você viu, o que você falou aí eu vi não deu para ver para ver não deu para ver não aconteceu nada entendeu? que os olhos não veio o coração não sentiu a gente não viu eu não vi nada eu não boto, você bota a mão no fogo? eu não boto a minha ó, tinha coisa lá que eu nem vi tinha e estava e não vi você vê, você vê quando nós foi ver o Cristian não estava daqui a pouco o Cristian estava entendeu? agora você vai me perguntar algo meu, você me deixa até eu estou até com o Cid ela sempre está no pé da Giovana do nada foi lá com quem de cá não, a gente, ela chamou a gente para ir mas a gente não quis ir não ai depois falou que ia tomar saída já falei já falei fica quieto fica quieto opa, já vai embora? é, vai separar agora? vai embora da mansão? vai separar por causa disso? vai separar por causa disso? vai separar por causa disso? mas pensa pelo lado do bom, ó falaram para nós o Cristian falou, eu estou indo aqui pagar umas contas e ela falou, eu vou comprar capim para vocês capim é só o nome dela estava fazendo o que? eu comprei as coisas para fazer uma surpresa para a Jess mas não tinha e tinha que ir lá no centro e a gente falou, melhor não ir para o centro ainda não foi ah, não deu certo foi comprar, mas não deu certo para fazer uma surpresa para a Jess vou sair de carro com as meninas fica suado você já sabe? eu gosto de sair vini, mas aqui não tem campeonato de surfista tem menina só de umas coisas lá dentro não é isso não aqui só tem barro de bebo agora essas meninas espertas sua vida, né? lá, o que aconteceu agora? acho que a gente é bobo agora é a sua vez de falar vai é a sua vez dê a sua versão ó, eu acordei ele nem lá na mansão estava nem eu não estava na mansão aí ele voltou para falar para o Júnior que eles iam sair não me deu oi não me deu uma olhada não me falou nada aí eu, beleza aí eu peguei e falei aí o Manuel me zevei falando ó minha mãe depositou 50 reais para o cartão do Vinicius eu falei procurei o cartão do Vinicius eu não achei eu falei assim, deve estar com ele aí ele pegou e falou assim ó me empresta o seu cartão para mim lá no centro daqui mesmo que nem é centro, né? mas é o centro do bairro para eu comprar uns presentes para eu fazer tipo assim uma tronagem pedindo para namorar com a Jessie aí eu peguei e falei assim ah, vocês vão procurar eu quero comprar uma capinha do meu celular porque eu troquei e eu não tenho capinha se a capinha que eu tenho é horrível aí ele falou assim não, vamos aí aí eu falei vou avisar o Vinicius primeiro ah, é capinha do celular que está falando que você vai comprar? é eu não sei agora entender que você foi comprar capinha para o seu namorado não capinha ah aí eu ainda peguei capinha do celular você fala você fala eu procurei o Vinicius por todo lado procurei o cartão dele procurei tudo não achei aí eu fui comprar capinha às vezes você vai comprar capinha capinha, capinha, capinha estou achando que você vai comprar capinha quanto? não aí beleza aí eu peguei e falei assim eu avisei o Vinicius avisei o Vinicius esperei ele me responder e ele não me respondeu e ele estava online algumas horas eu falei assim então suave ele não quer responder mas eu avisei peguei e desci nunca desci a Larissa o Gabriel e a Giovanna estava lá fora eu peguei e falei assim vamos todo mundo lá para o centro porque o MNZ vai comprar umas coisas para a Jessie e eu vou comprar uma capinha de celular e todo mundo vai aí eles pegaram e falaram assim não que eu não sei vamos pensar no entanto que eu ia com o Osório a Giovanna e a Larissa no carro aí eu tinha chamado eles tudo estava certo só que daí o Christian começou a ir com o MNZ aí eles voltaram e o Osório não não vou mais não então foi o Christian que armou tudo isso aí para levar você sozinha para achar que eu ia sacar ai meu Deus era para ir todo mundo e foi e deu a roda no quarto não ele foi tirar o carro na rua e por causa que o cartão era meu entendeu aí ele deu uma volta na rua para ver se a gente ia mesmo porque eu ia no carro do Osório com a Giovanna e com a irmã do Vinicius só que eles falaram que não ia eu fiquei toda hora não Lara então vamos você comigo não sei o que e ninguém queria ir comigo e eu precisava comprar uma capinha eu falei assim ó beleza larga a mão você quem está falando aqui é a vez de quem você teve sua vez de falar você não quis falar agora você quer mentir para cima de bandido não é bandido rapaz você quer mentir para nós acho que não é um trouxe você é bestão é eu sou bestão e vacilão vacilão quieta meu Mark o cara que acredita nessa história aí é vacilão ah vai pegar você não acredita não ele deu um pouco e aí Gabriel você acredita Gabriel o que você acha que ela foi fazer eu acho assim para conversar ela não tinha que ir comprar capinha com homem nenhum ela tinha que esperar eu chegar para nós ir juntos para começar para começar em segundo ela está aqui na mansão comigo ela está aqui na mansão comigo é tem tido é senhora ela fica aí desculando de carro aí para ir dar roupa e ela está achando lindo eu estava desculando mas o ministro está tão bravo olha o churrasco dele olha olha o outro tem um beijo lá atrás olha o outro você não confia no Cristian? confia no Cristian? confia confia confio mas independente mulher não tem que sair no carro de homem nenhum mas você confia ou não confia? para começar nem carro eu tenho então ela não tem que estar na de carro dos outros se eu estiver no carro suave qual carro? qual carro para sair? gente esse foi o vídeo do meu canal se vocês gostaram acompanhe no canal do Gabriel e do Cleiton ali que eles vão terminar o vídeo aí o canal do Cleiton está bem grande né o canal do Cleiton oi o seu canal está meio largo está do tamanho do chifre do Vini iiiiiiiiiiii ei Vini carai Vini Vini tem chifre? não tem sim comenta aí galera o vídeo posta hashtag chifudo esse foi o vídeo do meu canal se vocês gostaram deixa muito like e tampa aí o vídeo e é que a larga tem coragem de fazer uma não me preocupou você tá batendo a pontinha por quê? você tá batendo a pontinha por quê? tá concordando por quê? por que que você tá batendo aonde? a gente não foi depois atrás não? a gente não viu eles passando? você vai levar a ponta? ai eu? ô você tá batendo a pontinha por quê? ó sai 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 e abre o sombra sai eu não tava lá na mão não não vai ficar tem conteúdo quer conteúdo? vai exclui? vai exclui meu vídeo Não, não foi não, hoje eu tô gravando. Eu tô bravo, ué. Você sai do lado do cara e fica bravo, pessoal. Você vai ficar acordando? Sai, amor. Você vai ficar acordando? Não, sai. Você vai ficar acordando? Não. Vai ficar acordando? Não, vai, vai. Você não vai, dá lá. Não, eu tô gravando. Não vai gravar mais bofa que eu não vou. Não vai gravar nada a ver, pai. Nós vamos gravar um cacete. Não vai gravar nada a ver. Nós vamos gravar um cacete de vídeo, pai. Então, gente, a mulher vai atrás, ele que tá pegando. Aí, acabou. Então, gente, quando vocês estão vendo aí, todo mundo passa uma brincadeira. Isso aqui é só encenação, né? Nada foi de verdade. Os crentes, os crentes, eu falo pilhinho. É tudo fake news. Não doeu, né? Osório não apoiou, né? Não apoiou. Eu preciso trocar minha pelicô. Vai com Deus. Vai com Deus é foda. Não vai colocar capinha, não, né, gente? Não, é trocar pelicô, mesmo. Ela tá muito quebrada. Então, vai lá. Vou deixar de socar. Essa é só. Tem coisa que tem que ser evitada pra não dar conversa, né? Isso você tá explicado. Então, é isso. Então, evita essas coisas também. Para de tomar conta da vida dos outros. Capa aí, cachorro. Nossa, eu tô comendo. Que avalhão. Então, evita essas coisas também. Deixa o Viníci resolver esse vídeo aqui. Tá, tá, não. É. Não tá passando o fã pro Viníci, não? E aí, Viníci? Nem pro Viníci, nem pro Viníci, entendeu? Cada um fica com o Viníci, entendeu? Cada um fica com o Viníci. E da sua vida, suas coisas. Tá bom. Então, é isso, gatinho. Vai bater no carro, pai. Então, fica de boa aí. Quem tá batendo no carro? Vem, vem. Você tava atrás. Não falou nada. Ô, Gi. Cada um fica com o carro. Ela tem que bater de você. Tem que esbancar você também. Poxa, a minha tava atrás no carro lá, quase. Não tem nada. A Giovana, as duas tá no leio. Hum. Vai, Viníci, um beijinho. E aí, Viní, e aí, Lali? Um beijo, um beijo. Beijinho na boca, por favor. Beijinho na boca. Beijinho na boca. Beijinho na boca. Beijinho na boca. Não pedi nada, Viníci. Tô te pedindo um beijinho na boca agora. Beijinho no rosto. Eu não quero ficar, eu não quero ficar. Beijinho no rosto. Vai, irmão. Solta, vai, vem. Solta, não peca em mim, não faz. Não peca, velho. É, Viníci, família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações, é isso. Por mim, vai embora, mano. Salve, meu grande.